Tem que ser uma rua com dignidade e tem que ter as lojas todas ocupadas, porque os proprietários de Abrir do Capelo vai-lhe ser dada uma oportunidade pela Câmara de Matozinhos. A Câmara de Matozinhos vai alabancar o sucesso de Abrir do Capelo, vai transferir alguns serviços da Câmara para Abrir do Capelo. As lojas de pagamentos de taxas, estilistas nacionais do mais alto nível, nós temos que tornar aquela artéria atrativa, mas temos que levar para lá serviços, serviços onde as pessoas queiram e tenham livremente vontade de ir. E quando se passa, olha-se e compra-se. O que nós temos lá hoje são 50% de lojas fechadas e as que lá estão hoje estão completamente às escuras, desamparadas e sem o apoio da Câmara Municipal de Matozinhos. E por isso é que Abrir do Capelo terá uma nova alma. Eu já ouvi falar, esta Câmara, os atuais membros da variação que estão lá há 30 anos, já vieram com o ex-presidente, passaram por este e agora agarram-se que nem lá, mas para ficar já com a próxima ou com o próximo, mas isso é o povo que vai decidir. Ou promovemos uma mudança em Matozinhos ou continuamos com mais do mesmo. Muda o primeiro, mas fica a estrutura toda. O que a Câmara tem de melhor não é quem lidera os destinos. O que a Câmara tem de melhor e tem de melhor mesmo são os funcionários, pessoas que dobraram hoje na Câmara de Matozinhos. E esses são os melhores que a Câmara tem. Até esses hoje estão desmotivados. E por isso é que nós temos que nos propormos aqui à mudança e à alternativa. Habrá, naturalmente, soluções para o nosso Conselho. Habrá soluções de varia a ordem. E queria-vos dizer o seguinte. A Câmara de Matozinhos tem que, sobretudo, voltar a ser devolvida aos matozinhenses. É uma vergonha nós termos lixo por todo lado. Contratam uma empresa com vários processos de reclamações e providências calculadas de todas as outras. E apressadamente, três meses antes das eleições, sabe-se lá porquê. Eu imagino que arranja-se uma empresa aí, um consórcio, para rapidamente correr a outra empresa que estava sem haver decisões definitivas de tribunal para começarem a limpar a rua. A limpar não. A não limpar a rua e a prejudicar o bem-estar dos matozinhenses. Esta é uma cidade mal-confecida. É uma cidade suja. É uma cidade moribunda. É uma cidade órfã. É uma cidade escura. É uma cidade adormecida. Nós temos que despertar o monstro e temos que dizer vale a pena. Nós somos matozinhenses. Música Obrigado.